E aí pessoal, tudo bem? Quem fala Arthur, a gente está na segunda fase do Alien vs Predador junto com meu pai Isso aí, confere aí Isso aí, vamos lá, continuando E deixe seu like e se inscreva no canal Isso aí, muito importante Olha o Predador dando ordem ali Que sou eu Algum daqueles dois sou eu É Vamos embora A gente está de um tanque de guerra Ah, eu também sou um deles Ah, quer atirar? Ah, cadê meu botão? Pô, tu só morreu? Qual sou eu? Ah tá, eu já vi Qual sou eu? Sou eu ou prateado? Eu sou o de ouro Aqui, aqui, aqui Quase que arco deu Aqui, aqui, aqui Aqui joga Ah, tira, tira, tira Ai meu Deus Ah Gente, se bate Não Aquele lado Não Olha aqui, tá indo Tá indo, ó Uma horda de Jolene 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 Legal, isso aqui é um milagre Ai A primeira aqui foi difícil Vamos lá Oh, to bravo Acho que era uma fase bônus Olha, destruí mais Ah não, porque eu fiquei com mais vida eu acho Bom Sei lá Hahaha Vamos lá pra próxima fase agora Ah, meio estranho porque eu tava com um predadorzão Vamos lá Aqui joga os raios Aqui joga, aqui bate Eita 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 Atrás O little raios Aqui eu bato Pegar os comandos de novo Pegar os comandos de novo Peguei Nossa senhora Nossa Minha lança Eu quero ver tudo Olha lá, não tem esses alien tudo Ali tem muita esperança Meu Deus, tem alien verde e tudo que coisa Vamos lá Eita Cabeça de outro Para de me bater Ai Ai Aqui tem pílulas Ai pílulas Toma as pílulas, toma as pílulas 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 Parece que o Donatello Que os tacos dentro desse aqui É violento É violento mesmo Vamos lá Seu cavaleiro de prata Ou seu cavaleiro de ouro Despedador Aqui atraindo Tu viu quanto o ataque é ligeiro coisinha Ah Aquelas manobras Ai Morreu mais esse Perto, perto Eu estou conseguindo É o de trás É Eu vou pegar esse Vamos lá Meu Deus, munição Ai Como é que pega? Ah, tem um preso lá Um monte de zumbi Ai, 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 ai Ai, eu estou preso Eu estou preso Ai, ai, ai Ai, eu estou preso Sai daqui, mano Meu Deus, tem tantas miniaturas aqui Meu Deus Solta Sua minhoca assassina Acho que essa aqui tem que ser com laser Ah O que é que é laser? Foquinha 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 Agora vai ficar Me larga Me larga Me larga Me larga Me larga Essa zumbizada é forte? Aham Nossa, eu peguei o teu Vamo lá Nós dois temos trocado Meu Deus Olha os ovos de alho Ai, 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 ai Vai ser mais arma Vai ser mais arma Soltei Sai daqui, mano Ai Toma Vamo Ai, ó Deixa só me carregar Vamos lá Tem esses bichos assim Ah, sai daqui Ih, desculpa Aqui atrás de mim tem dois Ah, vai me bater Eu te ajudo Estou sem arma Estou só na mão Estou só na mão Estou só no Karate Karate shop Ai Aí Morre bicho Ah Fala pra ele Vou pegar um humano Ou aquele da metralha Ou aquele da metralha Esse aqui mesmo? Calma Aí Vamo lá Agora deve ser um chefe Ah Um 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 Cadê o nome de bater Olha tem um atrás de Chico Olha aqui ó pega a comida Pega a comida que ta morrendo Peraí vamos lá Será que? Tem uns encolhido aqui ó Joguei aqui Olha aqui Mas não é poderoso tem braço americano Eu to com um pedaço Só tem meu pedaço de pau mano Ah cara tem choque Será que comida Carrega aqui Ou carrega Ou carrega Vida Porque no Dragon Ball Eu recupero aqui Estamos esperando os desenhos Agora vamos matar os olhos Ai O guarda real é o nome desse guarda Ai meu deus ele só tira Eu to no Karate mesmo Mete bala Mete bala Ai mete bala Ai mete bala Mete bala Ai meu deus mete bala Toma Nossa meu deus Meu deus Ai meu deus Ai meu deus tem esse chefe Ai meu deus tem esse chefe Não vai sair na pistola Não vai sair da pistola Ih não era nem chefe Nossa Eu to imagino o chefe Sai do trabalho Vai eu achei Vai eu acho Ai meu deus vai Toma Toma Ai me solta me solta, me solta, me solta ah, ronga bicho tem que usar esses bichos chatos tem que usar a pistola ai meu deus destrói tudo nesses ovos vai ser que ser ela carrega rápido vai errando acho que é ruim de mira ali é a pistola vou pegar vou pegar ainda bem ainda bem que é de pepeira eu não gosto não vi que estava tão mal de pistola próximo que aparecer ele pega quando eu não posso tomar nenhuma demora para recarregar agora a pouco estava dizendo que samurai samurai ta com um ponto de nível de vida meu deus e eu não morri ainda ela começa a tirar dele do chão não nossa nossa é a máquina que esta matando agora sim mamãe ali mete bala eu não vou chegar perto desse bicho nem eu ai meu deus nem precisou de me matar ai ai preciso recarregar mano vamo lá vamo passar dessa fase toma ai meu deus vamos ficar chamando zumbi não como é o nome desse bicho? gusali ah pare de guspir em mim tia ah não tinha um super piscando ali eu voltei eu voltei eu voltei eu voltei eu voltei batei passamos de fase 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 2 do alho empreendedor ta concluida né na verdade estágio 4 ta dizendo ai né ta fazendo de 2 em 2 então o que o pessoal faz agora? deixa seu like e se inscreva no canal e... tchau Fala galera do canal Beleza continuando aqui a divulgação e indicação do canais parceiros começando agora com o nosso parceiro o GD certo pessoal? 200 e poucos inscritos ativem o sininho muito importante receber as notificações ultimamente ele tem jogado aqui ó o Dragon Ball Z do Docai 3 Tenkashi Lives do Crash Bandcock Middle de Fire Split Certo pessoal? Resident Evil 2 testezinho da like tava pegando quando abriu fechou bem rapidão se inscreva no canal do cara cara bacana participativo certo? vamos ajudar a chegar nos 300 rapidão o GD o próximo parceiro que eu vou deixar pra vocês é o Jornada Gamer Cloud se inscreva no canal do cara ó ultimamente tem jogado bastante aqui ó o Mortal Kombat X que tem esse personagem louco o Massacre da Serra Left participando o Predador e os clássicos que a gente já conhece joguinho de luta aqui ó é o carro chefe dele certo? vocês vão contar com baixo aqui ó desde a capa Jornada Gamer Cloud certo? 203 vamos ajudar a chegar nos 300 também ativem o sininho muito importante pra receber as notificações dos vídeos dos parceiros o próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês sair no campo das Gameplays é o Guarda Chuva Amarelo certo pessoal? tem gameplays tem dicas de jogos tem aqui é bastante coisa que está indicando também games acessórios certo se inscreve no canal do cara cara bem bacana participativo para 350 inscritos chegando nos 400 vamos ajudar ele só para ver aqui o atual do ano que o curso e você na capa comando transforma sobre a x e sony com mania certo se inscreva aos ney muito joguei se inscreve no canal do cara muito importante ativar o sininho para ajudar na divulgação próximo pode ser para vocês é o índice certo pessoal aqui os lançamentos de tempo é novo não está informando que o jogador dele voltou a funcionar gta 5 bombando a paladins certo se inscreva no canal do cara ela tem live tem gta tem bastante jogo maneiro aqui ó o informativo de recuperando leitor de xbox 360 bem bacana 600 inscritos vamos chegar nos 700 bem rapidão certo se inscreve e ativa o sininho próximo parceiro que eu vou indicar para vocês é o tiago craft certo pessoal como o nome diz carro chefe dele é o money craft que está com 1100 e poucos inscritos vamos chegar nos 1200 2300 rapidão mas não é só money craft também divulga canais aqui ó aquele assunto recorrente do boot dos as visualizações é essa canagem pode ver a comparação que dos números um milhão de visualizações e 60 likes é meio que contraditório bastante money craft certo pessoal de quem aqui para tirar os spams dos comentários muito importante quanto mais comentário do vídeo também melhora a divulgação certo se inscreva no canal tiago craft nosso próximo parceiro que vocês aqui é o desfrutando o s certo pessoal tem bastante game que roda em linux pode comprar pode conferir aqui ó tem games em linux emulador em linux certo pessoal para você que trabalha com uma máquina linux é o canal ideal eu vou jogar um bom lego emulador de internet games mesmo do alex da alligator certo pessoal se inscreva no canal do cara bem bacana participativo vamos achar nos 100 e depois dos 200 dos 300 bem rapidão certo e por fim do vídeo de hoje também indicando que o max game certo pessoal 818 vamos achar nos 900 pelos mil bem rápido ativa o sininho muito importante aqui é o battlefield gta 5 e que o money craft skywar certo só joguinho da onda joguinho do momento e bem bacana vamos ajudar o cara a chegar nos mil bem rapidão se inscreve no canal e ative o sininho e sempre reforçando também é só se inscreva no canal do paulo de história da web 13.0 sabe que no canal de história conteúdo pedagógico bastante coisa legal eu dei uma parada faz um tempinho que eu não posto mas agora comecei a faculdade de novo começar as pesquisas de novo vou começar com os posts novamente que é revolução industrial então vão ser cinco vídeos da série já postei três tem vídeo sobre feminismo por três tem autismo dando uma sacada aqui como é que é o feudalismo contextualizado com shopping aquele vídeo chato do atalho que pega o pendrive certo que é só a evolução francesa renascimento urbano renascimento cultural sobre a pec vai limitar os gastos que vai assim a cagar literalmente com essa educação legalização do maconha que legalizar não é está a favor de fumar maconha é uma coisa legalizar outra coisa é a favor a história do relógio bem bacaninha aqui e aqui o pessoal da minha escola aqui o educar web certo pessoal se inscreve no canal e até a próxima E aí aonde e a e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri